Música Oi gente, aqui é a Ebi, serão muito bem-vindos a mais um vídeo, e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de PVP na Ebi junto com o Matheus Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus E bom galera, faz um tempo que o Matheus não entrava aqui, e mano, vocês lembram que eu fiz um vídeo e que mostrava muitas alterações no servidor, inclusive o mapa aqui ó, inclusive esses baús que não tinha antes, essas coisas na parede, mudou muito Sim, o mapa mudou, mano, tipo muito, só que galera, eu fui tipo pesquisar pra ver, eu fui ver se aqui atrás tinha alguma coisa, porque eu vi que a sala de trocar os itens e tal mudou, e eu vi que tinha essa passagem aqui, vem cá Matheus Deixa eu ver Deixa eu botar armadura né, porque o bagulho é louco Ah, já tá valendo o negócio? Não, 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 aqui ó, vem cá Vem cá E quando a gente vem mais pra cá, ó, tem umas linhas, e a partir daqui tá valendo PVP É outro lugar então Sim, velho E eu nunca entrei pra cá galera, eu só entrei nessa parte aqui que a gente andou Eita, olha, é uma cavernona louca aqui, velho É uma cavernona, mano Caraca, que da hora Eu acho que ninguém descobriu isso daqui ainda, por isso que tá vazio Ó, tem um cara ali atrás Menos aquele cara ali, ó Tem um cara ali atrás Tem um cara ali atrás Esse cara aqui descobriu já Caraca, galera, achei muito fera Nossa, o cara não tá perdendo dano, velho Já tá tomando flecha nele Nossa, já rouba essa kill né, Matheus Matei na flecha, fi Caraca, galera, deixa eu pesquisar, deixa eu ver mais pra cá Da hora esse lugar, mano Sim, peraí Opa, esse aqui é o pressure plate aqui Nossa Tem outro caminho pra lá Eita Vai na pressure plate Vai na pressure plate Eu vou morrer Não vai morrer não Não tem como morrer Só se for muito boa Boa, aí Morri Mano, achei bem da hora isso daqui Tem um caminho que eu tinha visto, cadê? Só que por exemplo Aqui, ó Aqui sai, ó Nossa, mano Isso Isso daqui tá na arena Tá, mas onde que tá a arena? Aqui é a arena já, Matheus Ah, mas ela tá lá do outro lado O começo Ó, tem o último aqui, meu Deus Nossa, cuidado Meu Deus, pode Vai pra lá, Matheus Vamos pra cá Ó, morreu alguém aqui, ó Morreu? Morreu alguém aqui, ó Então vamos sair daqui, Matheus Ó a flecha aqui, ó Daí não é sinal de vida, não Esse aqui não é bom Ó, tem dois Fudima ali tretando, Matheus Não, não, não Cuidado Vou entrar na treta? Só porque eu sou do mal? Ó, esse cara vai morrer O cara tá morrendo, véi O cara tá morrendo, véi Mata, mata, mata Nossa, Matheus Se a gente mata ele, xixi Matou Dropou, droopou Tô indo Sai correndo Tô vazando, tô vazando, tô vazando Tô enderpeel, boa Sozinha, Matheus Vai, vai Continua Nossa, eu não acredito Continua Mal começou o bagulho e já peguei Fudima Corre, corre, não para O Fudima tá atrás de mim? Tá, tá Eu taquei enderpeel, fugi Ok Fui, Gê Tô fugindo, tô fugindo Você correu aqui em volta da casa? Ah, ele tá correndo atrás de mim, Matheus Me salva, pelo amor de Deus Não Ah, tá, tô te vendo ali em cima da montanha Corre, corre, corre Fugiu É o Fudima, ele tá atrás de você Ferrou, Matheus, não tem como Não, não, vamos encarar ele Não dá, não dá Não, não tem como Não tem como Ah, ele se matou, velho Mano, que raiva, galera Vocês viram Só que não tropeou Ele pegou Caraca, Matheus Agora ele tá atrás de mim Esse maldito Que filho da mãe Esse cara, velho Vocês viram isso? Quer dizer, filho da mãe É a gente que roubou os itens, né? Ele tá aqui Nossa, ele tava tretando Com o cara faz... Forte, velho É? Sim Você viu que o cara tava tretando lá Com o outro Mal de body Roubou a kill Além de roubar a kill Ainda roubou os itens Seria muito sacanagem Se a gente pegasse, velho Não deu tempo É a vida, né? É o Brasil BR assim mesmo BR assim mesmo Cadê você? Esse cara tá fugindo Deve estar muito fraco Você tá onde, mais ou menos? Mano, eu estou Deixa eu ver onde eu estou Você foi pela parte de trás Ou pela frente? Pela parte de trás Eu tô... Ah, você tá na parte de trás? Eu tô indo ali pro meio Sabe onde tem... É o centro ali do mapa? Ah, beleza Eu tô aqui Olha, ainda tem aquele túnel Lembra? Meu parceiro, tudo bom? Você lembra do túnel? Opa, tudo bom? Caraca, tem muita coisa aqui Eu entrei no meio da... Oh, roubei a kill Oh, matei dois Ah Você tá num túnel? Sim, num túnel Você é louco? Mateus, o túnel não é não Não dá não O túnel é da hora O túnel é impossible Impossible Impossível Ah, deixa eu pular aqui Uh Cadê você? Impossível Nossa, esses caras full dima Você consegue ficar full dima também? Não consegue? Mano, eu tenho uns full dima guardados Só que eles são meio ruins, tá ligado? Ah E você guardou, né? É É porque, tipo, se eu entrar com eles As pessoas vão me focar por ser dima Por saber qual é o encantamento E eu vou morrer muito fácil Por isso que eu não entro de full dima ruim assim Sei lá Cadê você, Bibi? Hum Eu estou indo pro meio de novo Tô indo pra aquele centrinho ali de novo Ah, eu tô aqui no centro aqui, mano Batendo nos caras aqui Boa Vida louca Vida louca? Thug life? Oh, o cara tá voando Eita Por que ele voa? Cara, você tava pensando Você pode matar o Matheus? Gente, boa Opa, fudima, tudo bom? Matei um PVP aqui É impossível Matei um Opa, matar o PVP Mano, eu ia falar bater Aí eu falei matar Só que eu tava pensando em bater ainda Aí ficou tipo um Você morreu? Um atê bagulh Aham Mas já renasci aqui Oi, amigo, tudo bom? Ai, ai, ai Oi, bate Como vai essa tia? Ai, filho da mãe Mano, esse cara é muito... Meu Deus Sai daqui, amigão Um amigão O cara me foco mesmo Aê, boa Deixa eu correr dele um pouquinho Tranquilo Cadê você? Ah, eu pedi meu azender pill, velho Que droga Você tava com o azender pill? Eu tinha um monte Eu tinha uma 13, eu acho Ah, puxa vida, Matheus Tava cheio O zender pill E daí vem um cara e me matou É o choro, né, Matheus? Pô, tô com o meu coração Socorro Não morra, Matheus Porque morrer É... Você morre, assim Não tem mais ninguém É, legal Eu tô dentro da igreja Vou rezar Meu Deus Me ajude que eu consiga matar Todo mundo Amém Você não... Não, pera Que eu vou rezar aí com você, Matheus Vê, tá demorando Já tô aqui na igreja Vamos, Matheus Tô indo, tô indo Calma, calma Eu vou ser o padre da igreja aqui, ó Você não pode ser padre, Matheus Olá, bebê Você tá na parede Tô na parede? Tá Aí, boa Tá normal Como assim na parede? Vamos, Matheus Vou rezar aqui Eu tô do seu lado agora, velho Deus Me ajuda A matar Esses amigos aqui Nossa, deseja matar Os nossos irmãos Eu não tô zoando, tá, galera Não tô zoando na igreja Eu sou religiosa também Relaxa É só uma brincadeira aqui, poxa vida Sim, é brincadeira no Minecraft É brincadeira no Minecraft Não, porque Você sabe, né Qualquer coisa Galera já É, galera É brincadeira Otária Babaca Então vamos ver se deu certo A nossa reza, vai O Fulgima Não, você vai no Fulgima Mata o cara Você acha que você pode pegar o meu Fulgima Fulgima nem Fulgima Fulgima Tem uma espada de diamante aqui Peguei Boa, Matheus Bebe, socorro Calma, eu não quero perder essa espada Corre Amigo, você acha que você pode ir atrás do Matheus? Você acha mesmo que você pode ir atrás do Matheus? Me ajuda o Matheus Vou morrer Vou morrer Ferrou, ferrou Agora eu tenho a espada de Dima Eu deixei ele com um coração, velho A espada de Dima é como, Matheus? A sua É, tem ruína dos Artóprodes Aquele bagulho lá Atróprodes Artóprodes Artóprodes Tem ruína dos Artóprodes Ruína do Artrópodes Artrópodes é bom, Matheus Agora eu falei certo Falei certo, bom Me corrigi Ó, tô batendo no kit boost aqui, ó Ai, que filho da mãe, velho Essa ruína aqui é bom, gostei Matei Boa Amigo Amiguinho Nossa, os caras são muito frio da mãe Mata, mata, mata Onde você tá, Matheus? Onde a vossa senhoria está? Meu Deus, sou muito mito Droga Vem, vem Vem pra teta Vem pra teta Eu vim pra teta, Matheus Tem mais kit além desses? Starter? Tem kit boost Dá pra você comprar, Matheus Só que aí você junta o dinheirinho E compra o kit E só pode usar ele por uma vez Ah, então tem Não é muito que gasta, sabe? Mas sei lá Opa, Fudima Opa, Fudima Já toma essa gombada, né, parceiro? Caraca, o cara na árvore aqui Nossa, obrigada, cara Obrigada pelo empucinho É, nós A gente tem que se juntar aqui E regaçar esses caras, velho Ó Já toma essa gombada, né, Fudima Nossa Caraca, esses Fudima É difícil, meu Mano, é muito difícil isso, Fudima Ô, louco Os caras é mito Sim Já olha machar Machar esse amigo Machar? Como assim machar o amigo? O que é machar o amigo? É dar uma machadada na cabeça Ah, tá Então é machar É Machar não é quando você tá andando lá? Estranho Marchar Ah, entendi É isso aí, é isso aí Marchar Ok Sacou? Nossa, olha a treta dos Fudima Eles não morrem, velho É, mano Sai daqui, velho Nossa, Fudima ask, mano Ele tava olhando pra frente E me bateu, eu tava atrás dele Ô, louco É, vai tirando A armadura dele devolve o dano, é isso? Não, ele quer hack mesmo Então é Cadê você? Vamos matar tudo Ô, meu Deus O Fudima dropou no chão e eu peguei tudo Boa Foge, 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 Matheus Foge, Matheus Matheus, teu cara tá aí de mim Ah não, ele me matou, velho Como que ele me matou, pelo amor de Deus Ah, que droga Perdeu os itens Mano, você não tá ligado O cara, tipo, ele tava correndo junto comigo Esse túnel aqui tá maior Não tinha essas paradas aqui Eu nem sei Eu nem vi quem me matou, velho Esse que é o pior Ai, caraca Os caras tão muito fortes aqui Meu Deus Socorro Droga, tô bem triste Ai, socorro Droga Vamos lá Droga Cadê você, Matheus? Tô no spawn agora Tá Você tá também? Eu? Já pulou Tato Entendeu? Você pulou, Tato? Tato Ah, não deu Deu pra matar ele Tato, você pulou ou não? Eu pulei E você tá onde? Na igreja? Eu tô indo pra esquerda Não Pro lado contrário A direita Meu Deus Eu não entendi Pro lado contrário A nossa querida igreja Onde a gente rezou Tá, então você tá indo pra esquerda Sim, eu tô indo pra Pro lado contrário Sim, eu tô te vendo Você tá fugindo de um cara aí Eu tô fugindo de várias pessoas Eu tô bem atrás Nossa, se eu quiser Eu te bati agora, ó Só que eu não vou bater Você tem alguém atrás de mim? Tem eu É? Aham Oi Tudo bem? Ah, o capacete é P2, Matheus Vale a pena guardar E tem uma maçã também Vou guardar, Matheus Guardar sempre é bom, né? Capacete P2? É E como que você guarda? Lá no baú? Tá, mas tem Tem o baú aqui Pra você guardar? Aham Ah, você foi pro spawn, safado É, safadozinho Vamos lá Ah, tem um foodima atrás de mim Socorro Ah não, ah não, ah não E morreu Ah, me matou, velho Não, não, Matheus O choro é livre também Hum, não tem graça Os caras mó fortes Ah Se eu tivesse igual a ele Aí eu queria ver quem ia ganhar Nossa, você chamou pro fight Sim, mano Matheus, eu queria assim, ó É, você sabe que eu sou sua amiga, pá Mas você sabe que você ia perder, mas Lógico que não, velho Tô zoando Tô zoando muito, Matheus, esse vídeo, cara Você é muito zoeira Sou da zoeirinha Pô, esse mapa tá maior, hein? O erro é, né? Não, mas ele tá muito grande Eu encontrei uma cidade aqui agora Pô, o foodima tá brisando aqui Vou bater nele Ah, é o mesmo da outra vez Que droga Meu Deus do céu Deixa eu entrar aqui Cadê você, Matheus? Tô no spawn Opa, tudo bom? Você guardou as coisas? Uh, 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 uh Morri Sim, sim, guardei as coisas Mas, sei lá Tinha muito, não tinha mais coisa Tá, tô te vendo aqui, ó Oi Vamos lá, vamos lá Vamos entrar Pela última vez, Matheus Que o vídeo já tá terminando Vamos lá Cadê você? Você já pulou? Aham Meu Deus Mano, eu vou entrar no túnel da morte, sério Vou entrar no túnel da morte Aham Então vamos Ai, caí na lava Não Meu, Matheus O cara me derrubou Esse é o tal do mula Eu pulei na lava É o tal do mula, né, Matheus? Mas eu não pulei na lava É o cara que me derrubou Ah O choro é livre também Sim, o choro é livre O choro é bem livre, Matheus Você tá no túnel ainda? Tô Só que eu tô seguindo o caminho da esperança aqui Você foi pra direita ou pra esquerda? Uh, eu maté a esquerda No começo No começo Ô Ô Pra Reto Mas já acabou o caminho Entrando no túnel, Matheus Socorro Socorro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem um cara aqui Tem um cara aqui Ai, matei, viu? Quando o cara tá igual eu, eu mato sempre, velho Não tem essa Nossa Esse Matheus é muito bom, velho Sim, se o cara tiver com a mesma arma Ah, não anda comigo no recreio Por favor, cara Eu quero virar popular Anda comigo no recreio, Matheus Como assim, velho, andar no recreio? Você acha que eu sou popular? É só não É, você é popular, Matheus Ó, tem um cara me seguindo Eu tô com medo O cara é bom, né? Olá Olá Você? Não é Olá, olá, olá Olá, olá Olá, você também Ô Tá muito grande esse negócio, velho Esse túnel Que grantesco Eu saí do túnel GG, matei todo mundo aqui Cadê você, Matheus? Tô no túnel lá Só que eu saí E agora tem um cara aqui Entendi Tá, calma Ele tá pedindo time Jimmy? É, ele tá fazendo espadinha de proteção Você disse Jimmy Neutron? Será que eu mato ele? Eu acho que é um inscrito Você, Matheus? É um inscrito legal Inscrito legal? Sim, então eu não vou matar ele Eu não mato, não Cadê tu? Mentira, eu mato Ah, então vou Ó, ele tá me seguindo Não, não, não Não mata ele não Bibi, ele tá me seguindo Olha, sabe onde eu vim parar, Matheus? Ó, é Naquele começo lá Que a gente veio É o primeiro lugar que a gente veio no vídeo Ah, então eu tô aqui perto, velho Aqui é o spawn, velho Não dá pra voltar pra cá Eu tô aqui perto Aqui tem, ó Uma parede vermelha, galera Olha só Conhecendo um mapa novo Com o Bibi Tato Ou não, né? Oferecimento Matheus Monteiro Ó, eu achei que tinha uma parede vermelha aqui Mas não Parede vermelha Você tá sabendo Caraca Mas é isso, galera Olha, o SeasCraft Só joga nesse servidor por causa de mim É nóis, SeasCraft Um salve pra você É nóis, mané É nóis É nóis Vamos lá Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like sobre isso Se inscreve no canal É muito importante Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E valeu Valeu E valeu